Hoje em dia, você tem quatro e sua, eu vou embora em dois e dois E embora é canta-fe, no fórum do tiradão E embora é canta-fe Eu gostaria tanto de te amar mais uma vez Sentir a felicidade Esquecer, o que você me vê Meus olhos te esperam, dando uma enxurra Se você me ouvir, é tão triste Meu caminho é esperto Não existe Meu Deus do céu, o que você me espera Meu Deus do céu, o que você me espera E embora o Ilha Pereira Bota pra tocar no papel, hein, menina Meu Deus do céu, o que você me espera O que você me espera O que você me espera Não existe Não existe Não existe Sem você minha vida é tão triste Meu caminho é incerto, não existe Meu braço te espera, o que eu espero Sem você minha vida é tão triste Meu caminho é incerto, não existe Meu braço te espera, o que eu espero Meu braço te espera, o que eu espero Meu braço te espera, o que eu espero E essa é pra toda a galera que curte roide nos teclados ou calvão do misericórdia Se alguém acha meu amor por aqui Diga a ela o quanto estou sofrer Se alguém souber, onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrer, eu preciso Ela o quanto estou sofrer, eu preciso Ela o quanto estou sofrer, eu preciso Já se apagou E eu chorei Pelas boas eu chorei, de despesa eu tomei, você Amor E pra cantar comigo, meu parceiro Serena companheira Serena companheira Se alguém souber, onde ela está, diga a ela o quanto estou sofrendo Eu preciso Eu preciso Se o brilho Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei E eu chorei E eu chorei Pelas boas eu chorei, de tristeza eu chorei, por você Amor E eu chorei E eu chorei Pelas boas eu chorei, de tristeza eu chorei, por você Amor E eu chorei Pelas boas eu chorei, de tristeza eu chorei, por você Amor E eu chorei, pelas boas eu chorei, de tristeza eu chorei, de tristeza eu chorei, por você Por ter Amor E valeu meu parceiro Serena e companhia, tamo junto na joelha Foi um prazer, meu amigo Valeu sua participação em seu país novo, Serena e companhia Bom barulha Pode gostar lá, junte misturar Amor 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 Hoje em busca é claro, eu sou o calvói, não preciso simbó E essa é a paixona ali mais, hein? Simbó é deção, acho que é, hein? Ao sol no meio-dia, e na malgrada fria Quando precisa de mim, chama que eu vou É desejo de guimar, desejo de vida Ela é forma que eu vou praticar Ô meu amor, você me amou É um jeito marcante, ninguém faz Depois me deixou, meu mundo levou É solto demais Na segunda-feira tudo é solitão Tem sanguado e pinta, aumenta a rapa em chão Na setembro sábado eu vou sofrer E no domingo eu só quero morrer Quero ser um corpo junto ao meu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade Eu vou pesquisar o mundo, ele irá Só vou parar de eu encontrar Minha felicidade Eu se bora Quero ser um corpo junto ao meu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro pela cidade Eu vou pesquisar o mundo, ele irá Só vou parar de eu encontrar Só vou parar de eu encontrar Minha felicidade Na segunda-feira tudo é solitão Na segunda-feira tudo é solitão Minha felicidade Eu vou pesquisar o mundo, ele irá Só vou parar de eu encontrar Só vou parar de eu encontrar Minha felicidade Minha felicidade Eu se bora Minha felicidade Simbora do Anos Teclado Bimbor Jack, Rádio Nova Oniflê Bimbor Alto Flam, Rádio Alto Pequeno Tocano Jairi Bimbor Jack, Rádio Nova Oniflê Eu não esqueci O que você me perdi A vida do que vai Na primeira vez Foi da boa assim Eu não vou conseguir deixar Me vejo gostoso De jeito meio de te amar Há muito tempo Eu espero, eu espero que sim Eu amo, eu amo Você me perdi Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Muita gente pensa E ser feliz é ter Qualquer comandinha Pra poder viver Mas eu não concordo Muita gente só tem gana Todo casal, todo acerto Vamos tentar peinar a cama Há muito tempo eu sonhei ela Como amor assim Me fez subir nesse fogo E não perdi Deu certo Deu certo sim Eu e você, você Eu certo, eu certo sim Eu e você, você e mim Eu certo, eu certo sim Eu e você, você e mim Eu certo, eu certo sim Eu em você, você em mim É certo, é certo sim Eu em você, você em mim Eu em você, é certo sim Eu em você, você em mim E essa é mais uma nossa aí, hein? E tem mulher de todo jeito, ele é filho Quando a ritma ele é o palo no chão Tem morinha, tem lourinha, vem capirão E tem novinha segurada no fidelão E só escuta um encheado na botinha E misturado com o som do maridão E só escuta um encheado na botinha E não tava lá na chanta pra dar no chão Pra beber não, quer que eu tinha alegria É que eu vou ganhar não, essa folia A comitiva não chega no mamãe E é suja o pai e eu vou ver Pra beber não, quer que eu tinha alegria É que eu vou ganhar não, essa folia Eu não vou ficar aí com a nossa bolsa Eu quero ver essa galera, que tá bom beber não É que eu tinha alegria É que eu vou ganhar não, essa folia A comitiva não chega no mamãe E é suja o pai e eu vou ver não É que eu tinha alegria É que eu vou ganhar não, essa folia Eu vou ganhar não, essa folia Eu quero ver essa galera, que tá bom? E tem mulher de todo jeito, e tem pião Manda de cima e leu, mando no chão Tem morena e pinourinha, tem campeão E tem novinha, segura no fidelão E só escuta um encheado na botinha E não curado com o som do maridão E só escuta um mentinho na mina E não quer falar não, essa folia 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 Eu quero ver essa galera gritar Eu quero ver essa galera gritar Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo E se falou de carregada eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo Tá chegando o fim de ano, todo mundo sabe Ô, negócio bom, preparo meu paredão e beijo meu cavalo Onde eu me afumei batom, não me apreende um esquema Onde eu vou pra cima, segura esse cavalão No setor da minha treja, minha senina E vai rolar o batidão E se falou de carregada eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo E se falou de carregada eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo Se falou de carregada eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo E se falou de carregada eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo Tá chegando o fim de merda que eu não vou nos fazer O negócio bom Eu pego meu paletão e pego meu cavalo Eu tô no meio com o meu batom Não me apreende um esquema onde eu vou pra cima Segura esse cavalão Não me apreende um esquema onde eu vou pra cima E se falou de carregada eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo Se falou de carregada eu tô no meio Eu tô no meio, eu tô no meio Eu gosto mesmo é de ver eu desmatê-lo Eu desmatê-lo, eu desmatê-lo Música 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 Esses olhos feios E olhos pra mim Feita o teu rosto E me chamam assim Mas esses olhos feios Que olha o caminho Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos feios E tanto me atrair Espito contigo que lança de novo Termino demais Esse olhar tão verde Que tão seduz O pão desse olhar É minha liberdade Com a minha cruz Música 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 Esses olhos negros, que olham pra mim Que peitam teu rosto, que deixam a arte Mas esses olhos negros, que olham pra mim A banha tão distante, tão longe de mim Mas esses olhos negros, que tentou me atrai E sinto contigo criança de novo, termino demais Esse é o reto verde, que tanto seduz O que é seu olhar é minha liberdade O homem é cruz, mas esses olhos negros, que tentou me atrai E sinto contigo criança de novo, termino demais Esse é o reto verde, que tanto seduz O que é seu olhar é minha liberdade O homem é cruz O homem é cruz, mas esses olhos negros, que tentou me atrai Sou o cowboy do vizinho Vem embora na última, que vem Vem embora na área Alô, Sama Vem embora Ontem ela me ligou, falou pra não te procurar Falou que me ama e apesar disso como ela vai te beijar Falou que me adora, mas fica comigo, não sei o que muda Hoje eu liguei pra ela, ela não me atendeu Não sei o que faço, tem ovo na vida, meu Deus que sou eu Volta amor, volta por meus braços, tem um fracasso, tem você aqui Volta amor, volta que te amo, não tem outro fã, se você não tá aqui Ontem ela me ligou, falou pra não te procurar Falou que me ama e apesar disso como ela vai me beijar Falou que me adora, mas fica comigo, não sei o que muda Hoje eu liguei pra ela, ela não me atendeu Não sei o que faço, tem ovo na vida, meu Deus que sou eu Não sei o que faço, tem ovo na vida, meu Deus que sou eu Volta amor, volta por meus braços, tem um fracasso, tem você aqui Volta amor, volta que te amo, não tem outro fã, se você não tá aqui Volta amor, volta por meus braços, tem um fracasso, tem você aqui Volta amor, volta que te amo, não tem outro fã, se você não tá aqui Volta amor, volta por meus braços, tem você aqui Volta amor, volta por meus braços, tem você aqui Volta amor, volta por meus braços, tem você aqui Volta amor, volta por meus braços, tem você aqui Volta amor, volta por meus braços, tem você aqui Volta amor, volta por meus braços, tem você aqui A testa da distância que há entre nós A conta perna de um vestido dizer Na verdade eu liguei E se só me vintei pra te ouvir E vai com a pega e joiei E se eu me tocava no reino Oh, 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 oh Eu sou um vinte pra não sofrer Oh, 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 oh Eu só queria te dizer Que só morrendo de saudade Te constrerei E vai com a pega e joiei E vai com a pega e joiei Oh, 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 oh Por isso não vai saber como você tá Tava com o meu risco É só me ligar Pra falar que eu sonhei com você Amor Como é bom ver de novo Eu sou a nós A testa da distância que há entre nós Alguma coisa eu me senti sem Na verdade eu liguei E se só me vintei vai te ouvir E vai com a pega e joiei Que só me tocava no reino Oh, 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 oh Eu só menti pra não sofrer Oh, 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 oh Eu só queria te dizer Eu sou um e saudade de você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conheço um casal de namorados E os namorados são casados Há mais de trinta anos Que coisa linda É ver a convivência Nos dois dessa valência Do tal do casamento Esse casal Já tem filho, já tem neto Daqui a pouco até bisneto E o amor dele continua É vizinho daqui, é vizinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração Queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente Nem tudo é bem assim Pois que mais eu sou divino Nunca consegui me amar Eu conheço um casal de namorados E os namorados são casados Há mais de trinta anos Que coisa linda É ver a convivência Nos dois dessa valência Do tal do casamento Esse casal Já tem filho, já tem neto Daqui a pouco até bisneto E o amor dele continua É vizinho daqui, é vizinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração Queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente Nem tudo é bem assim Pois que mais eu sou de mim Nunca consegui amar É nem tudo é amor É nem tudo é amor É nem tudo é amor E sim, bora meu amigo, ao perto de um garçom E essa é mais uma nossa aí Parece um sonho, aquelas beijas no salão E alguém estranho, você tomou o coração E fiquei pelo braço que já andei pra dançar Tô pensando na paz e me perdi no seu olhar Primeiro beijo, a você que tem eu só queria conversar Mais um desejo, que o peito é que está pra tu e seu olhar Oh, oh daia Meu olhar é que mata, parece que me perdi no seu olhar Oh, oh daia Quando tu me canta, nunca imagina Estou vestindo Oh, oh daia O que é que mata, parece que me perdi no seu olhar E alguém estranho, você tomou o coração E fiquei pelo braço que já andei pra dançar Tô pensando na paz e me perdi no seu olhar Primeiro beijo Na frente eu só queria conversar Mais um desejo E alguém estranho, que o peito é que está pra tu e seu olhar Oh, oh daia Tenho olhar é que mata, parece que me perdi no seu olhar E alguém estranho, que o peito é que está pra tu e seu olhar E alguém estranho, que o peito é que está pra tu e seu olhar Oh, oh daia E alguém estranho, que o peito é que está pra tu e seu olhar E alguém estranho, que o peito é que está pra tu e seu olhar E alguém estranho, que o peito é que está pra tu e seu olhar Oh, meu Deus! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Eu como a Inácia se deu, tava nem te tocar Não acreditei, derrota só, um cara me gostou demais O teu coração se abriu pra mim, eu entendo e não saio mais Dizem que eu não tenho que fazer, falo não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você me siga bem Se eu me perdi a lua, porque eu não vou até você Tô parado aqui na rua, que espera, não é só pra te dizer Que a pauta me afina com o homem do mundo O cara que te ama com o amor tão profundo E que eu, tanto te voltei Eu não deixo nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você, eu espero O que eu, eu vou ter você O que eu, eu vou ter você Dizem que eu não tenho que fazer, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você me siga bem Eu não vou me apoiar a lua, porque eu não vou até você Tô parado aqui na rua, que espera, não é só pra te dizer Que a pauta me afina com o homem do mundo O cara que te ama com o amor tão profundo O que eu, tanto te voltei Eu não deixo nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você, eu espero O que eu, eu vou ter você 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 Hoje eu, eu vou ter você O que eu, eu vou ter você E esse especial Vamos simbolo O que eu, eu vou ter você Você, eu fiz e faço tudo Meu amor Se você na minha vida Nada tem valor Nossa cama está mais linda Tão fria E o seu cachorro Já decentei a você Do coração Acordei do lado Dessa solitão Nossa boca é tão lindo Está sumindo Todas chuvas de verão Sem você Aqui na minha vida Toda exploração Música To solitão Tão fria Estou jantando os pedaços Do meu coração E você não quis saber Aqui nunca Sem o teu olhar O meu mundo é tão escuro, sem vocês a minha O meu céu não tem estrelas, sem lua E você só tem um caminho E procurando amor E a galera apaixona Já tentei que irá nos ver no coração Acabei do lado dela, tão solidão Meu amor que era tão lindo, está sumindo Toda chuva de verão Sem você, aqui na minha vida, toda solidão Vou cortando os pedaços do meu coração E você não quis saber Aqui hoje Sem o teu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você, pra minha O céu não tem estrelas, sem lua Sou eu, sem liga E procurando amor O céu não tem estrelas, sem liga Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.